Música Música O Brasil é o que não come? O Brasil guardou na contradição O Brasil que bate tambor de lava O que bate carteira na estação O Brasil é o lixo que consome Potentei numa nada Criação Música O Brasil não a chuva do que sim Que é o Brasil zero a zero em caminhão O Brasil que parou pelo caminho Se por sobra de juventude E faltou Música A gente é tudo Boca rixa de jardim Quem precisa consertar Se não der certo a gente se virar sozinho De certo então nada vai dar A gente é tudo Boca rixa de jardim Quem precisa consertar Se não der certo a gente se virar sozinho De certo então nada vai dar Música O Brasil é o papo do Betinho Ou o vídeo da favela naval São os três da alegria de Brasil Ou os três do subúrbio da central O Brasil é o globo de Roberto Marinho O Brasil é o pai do garoto escanteal Qual o que me tinga Malayas O que me dá razes O meu que me lavar O Brasil alagado Valacina Sem gosto de sangrado O chapadão, ou será que é uma ferida paulista? Qual a cara da cara da maçã, amém? A gente é todo igual garimcha de jardim, quem precisa consertar? Se não desce, a gente se vira sozinho, de certo então nada vai dar. A gente é todo igual garimcha de jardim, quem precisa consertar? Se não desce, a gente se vira sozinho, de certo então nada vai dar. A gente é todo igual garimcha de jardim, quem precisa consertar? Se não desce, a gente se vira sozinho, de certo então nada vai dar. A gente é todo igual garimcha de jardim, quem precisa consertar? Se não desce, a gente se vira sozinho, de certo então nada vai dar.